Art World da franquia Art Age. Foi um grande sucesso, isso aí a gente não pode nem contestar. Só que quando a gente jogava, inclusive eu joguei por muito tempo, a gente não tinha um servidor nosso, um servidor SA, um servidor pelo menos NA, a gente só tinha aqueles servidores da Ásia. E agora, além da chegada de um servidor NA e um servidor SA, a gente vai ter também novos eventos e oportunidades da gente estar entrando com tudo no projeto. Vamos lá para o vídeo. Salve rapaziada, eu sou o Clem, se você não me conhece, é um prazer imenso te conhecer e te receber aqui no canal. Vamos lá para o vídeo de hoje que eu vou falar de ARC hoje. A mensagem está na tela aqui, já vou até usar um pouco do meu inglês. NA e ICA, Service Launcher April, que significa abril. Fica tranquilo, você está com bilingüe aqui na cal. 20 de abril de 2023, pré-registre and invite friends to receive presents, ou seja, convide seus amigos e ganhe presentes, recompensas. Aqui tem uma abinha de pré-registro, enviar código e convidar amigos. Descendo um pouquinho mais aqui, a gente tem a informação do que vai ser dado a quem fizer esses pré-registros, tudo isso aí, beleza? Complete as missões, faça pré-registro e ganhe 1000 Archon, que aqui ele já explica para que serve. Archon, material de chave para o crescimento do personagem dentro do jogo, então, essencial com certeza. E pode ser trocado por BSLT, que é o token do jogo na Exchange. Demorou? Cadastre, igual eu falei para vocês, ir lá em cima. Um pouco mais para baixo tem a aba da gente estar convidando amigo. Você logado lá e tudo mais, você vai ter um código para poder chamar os seus amigos. Embaixo tem como obter o código de convite de amigo e aqui a recompensa desse registro de código. Vai ser 10 Archon Baceiro, ferramenta de refino do Archon. Tá achando que acabou, meu parceiro? Acabou nada aqui, ó. Convidando mais amigos ali, a gente tem uma classificação, ó. Recomende o Archon World para os seus amigos. Quanto mais amigos cadastrarem no seu código de convite, mais brinde. Aqui tem um exemplo de como seria isso aí. Convidou um amigo, vai ganhar 30 pedra vinculada. Convidou 3 amigos, 50 de ouro. Convidou 6 amigos, 30 dia do Warsher. Aí o meu inglês também não tá tão bom assim, não. Guardi Rose, que aqui eu acho que é um baú, alguma coisa do tipo, ó. Invoca o guardião do armazém de Daru. E aqui, convidou 10 amigos, vocês vão ganhar 15 dias desse planador. Esse planador bonitão aqui, vermelho. Demorou? E agora a melhor parte de tudo, olha que absurdo. A gente sabe que as Lens lá dentro são caríssimas, muito disputadas, muito valiosas. E eles vão dar a oportunidade da gente começar a ganhar, olha aqui, gift para você ganhar, ó. Lens NFT no NA e SA. As drop para aqueles que mais convidarem amigo. Então aqui, ó. Tremestre de NFT. Uma pessoa, você vai concorrer a uma extra grande de mil e poucos metros quadrados aqui. Do segundo e o terceiro, ele vai ficar aqui com uma, um terreno NFT, claro, né, rapaziada? Grande aqui de 768 metros quadrados. E aqui do quarto ao décimo. Mano, é muita gente, galera. São 10 Lens. 10 Lens. Quem ganhar isso aqui, cara, pode fechar o jogo, ir para as montanhas e curtir a vida. Aqui a gente tem a informação do terreno, que vai ser um terreno médio. De 384 metros quadrados, que ainda assim é excelente. Quem jogou, quem lembra desse jogo, sabe do que eu tô falando. Além disso, tem aqui também para alguns sortudos, ó. Mesmo você que convide um amigo apenas, só um amigo. Só tem um amigo na sua lista de amigo. A Lens NFT será lançada via sorteio. Então 10 pessoas vão participar de uma Lens aqui de 256 metros quadrados. Cara, absurdo. 10 aqui em cima e mais 10 aqui embaixo. Então, tipo, a oportunidade que a gente vai ter de ganhar aqui dentro é muito grande. Além de tudo, né? Que é a melhor informação desse vídeo aqui. Um servidor NASA para a gente estar jogando sem lag. Começando do zero ali. Pô, uma baita oportunidade de entrada para dentro do jogo. Finalizando lá no site, para a informação que você precisa saber. Tem aqui um perceber. Para você ficar atento e todas as regrinhas. Eu não vou estar passando isso aqui. Porém, eu vou deixar o site na descrição. Vocês podem ler e devem ler, né? Na verdade, com calma isso aqui, beleza? Para quem não lembra do Arte World, ele é uma franquia, uma sequência do Arche Age. Que é um sucesso absurdo. Mas eles fizeram o Arte World ali com a pegada NFT, com Play to World, Incluso e tudo mais. E eu vou falar para vocês. Foi um dos jogos MMORPG que eu mais gostei de jogar. O jogo, ele não tem nada de automático. Se você está acostumado a dar um clique e ir para o level 300, aqui não acontece. É tudo na mão, é tudo manual. Até para você andar com o seu personagem, é manual. Cara, um jogaço. Não tinham que reclamar, a não ser aquele lagzinho que a gente tinha por estar em um servidor que não pertence à nossa região. Quando eu fui pesquisar um pouquinho do jogo, desculpa a webcam estar meio duplicada. Eu fui buscar informações de uma live minha lá atrás, galera. 6, 7 meses atrás. Jogando esse jogo aqui. Meu personagem aqui, level 45. A montaria que eu tirei lá, dando a sorte absurda de ganhar essa montaria ali. Meu guerreirão, cara. Saudade bateu na hora. Não vou mentir para vocês. E eu quero te fazer uma pergunta. Chega nesse servidor aqui. Vocês vão querer jogar ou não? Se vocês quiserem jogar, eu animo de jogar de novo. Porque, mano, é um jogaço. A gente se divertiu. A gente fez treta. A gente fez muita amizade. Surgiu amizade daqui desse jogo que eu tenho até hoje. Contato das pessoas até hoje. Alguns jogos que a gente joga. Tem amigos meus que jogaram isso aqui comigo. Que estão jogando no Playtourne comigo. Outros jogos também. Então, sabe? Ficou um carinho pelo jogo e pelas amizades que eu construí dentro do jogo. É um jogaço. Se vocês animarem de jogar, eu animo do lado daqui também. O que vocês acham? O jogo é muito bom. Ele tem um sistema bem único ali, rapaziada. De fazer o jogo funcionar. Não é fácil de você estar conseguindo as coisas. E isso é bom. O jogo se provou com uma economia interessante. Então, sim. Eu acho que é uma baita oportunidade de a gente entrar, jogar, se divertir. Claro, né? Fazer valores aqui dentro. Ganhar dinheiro e colocar dinheirinho no nosso bolso. Vocês também acham? E outra pergunta. Restou alguém jogando até hoje esse jogo aqui? Se sim, deixa aqui no comentário. E passa pelo menos um review de como está o jogo. Como está o sistema econômico e tudo mais. Deu certo? Pelo menos até onde eu joguei. Até onde a gente estava jogando. Deu super certo a economia do jogo. Ela estava linda. O token super valorizado. As landes nem se falam. Então, eu queria saber de alguém que ainda está jogando o jogo. Jogou até hoje. Se ainda está valendo a pena, sabe? Passar um feedback para a comunidade assim. Aqui no comentário do vídeo. Porque o comentário é um complemento desse vídeo aqui. Às vezes faltou uma informação. Faltou alguma coisinha. Você pode vir com o seu comentário. E agregar valor. Agregar conhecimento aqui. Para o projeto. Para o vídeo. E para todos da comunidade também. Que estão esperando o jogo lançar um servidor há muito tempo. Gostaram dessa novidade? Eu adorei. Confesso para vocês. E queria agradecer de antemão ao Tio Karim. Que é ele que passou a cal aqui para a gente. Pô, Clem. Vai lá. Vai lançar. E tudo mais. Eu confesso para vocês que eu não sabia da informação. Graças à comunidade. Por isso que eu sempre falo. Comentem. Ajudem o criador de conteúdo. Porque às vezes ele não consegue abranger tudo. Ele não consegue estar a par de tudo que está acontecendo. Porque são muitos jogos. Muitas coisas. E cada um tem a vida pessoal também. E tudo mais. Sempre na correria. Então, Tio Karim, muito obrigado pela informação. Nice call. E agora fica com vocês aí. Vamos jogar ou não vamos jogar? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.